De volta Vale a Pena ou Dá Pena, aqui é o Miote. Aqui é a Marina. Então, Marina, assistimos o filme, que é aquele filme que deixa você mal. Ano passado teve vários filmes desses que deixam você mal por conta do assunto delicado. Esse ano também tiveram muitos filmes bons e que deixam você, tipo, impactado. E esse filme é um deles, ainda mais porque é baseado em flat-head. Quando começou o filme, mostra lá, baseado em, mostra até um jeito diferente, né? É, falando tipo, ah, essa porra é a condição de verdade. Falava desse jeito. Bem, assim, zoado mesmo. Infiltrado na clã. Pelo nome. Quando você já viu o clã no nome, clã de Kukus Klan, você já viu que o bicho vai pegar. O filme começa, assim, bem leve. Tudo bem, tem o Alec Baldwin, nos anos 50, alguma coisa assim. É, falando sobre a supremacia branca. Aquilo é racista mesmo. Eles falam, ah, é absurdo você deixar ele negros. Não, eles falam crioulos, né? É. Você deixar em crioulos estudarem nas mesmas escolas, as nossas puras crianças brancas. Aí, tipo, já começa e você fica meio assim. Caraca, pesado. É um discurso, assim, de ódio e racismo, assim, muito pesado. Aí começa o filme, mas fica mais leve. Então, tem um cara, se candidata à polícia. E ele é um negão. Mas aquele negão, sabe o Plínio, que já gravava aqui com a gente? Ele já teve um cabelo assim. Aquele black power. Vou mostrar uma foto. A foto está aparecendo aí pra você ver. Incrível o cabelo dele, incrível. E o do negão. Eu vou falar negão porque, como está no filme, tá, gente? Não estou falando nada de racismo, nada aqui, não. É um black que ele usa, que parece um capacete. É incrível. Eles até comentam isso no filme. Ele até, quando ele entra na polícia, ele perguntar, você quer que eu tire o cabelo? Ele, não, 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 deixa assim, está perfeito. Está muito bom. Está lindo. O delegado fala, não, o seu cabelo está muito bom. E ele entra na polícia, só que ele quer fazer investigação, alguma coisa assim. Só que botam ele no arquivo, né? Foi o primeiro policial negro a prestar serviço lá, naquele local. E todo mundo avisa, olha, vão te tratar de um jeito assim que você não vai gostar. Eles vão tentar te ofender e você só tenta lidar com isso. Mas quem enfiou ele lá no arquivo, ele toda hora tem que ficar ouvindo. A pessoa fala assim, ah, procura esse preto aqui pra mim. Que vai ser o bandido aqui. Esse pretinho. Esse pretinho aí. Procura esse pretinho aqui. Procura esse outro pretinho. E ele começa a encher o saco e fala, eu quero sair daqui, eu quero ir pra campo. Aí chega um momento que chamam ele pra fazer uma investigação lá de alguma coisa que a gente não vai falar mesmo. E chamam ele pra inteligência. Só que na inteligência eles não estão fazendo nada. Ficam lá sentados, olhando o jornal. E ele do nada pega o telefone e liga. E decide começar o esquema dele. Pra uma organização que seria a Ku Klux Klan. Pra ele poder participar dela. Só que ele é negro. E aí começa o filme. Exatamente o título do filme. Infiltrado na Klan. É um cara que é negro participando de reuniões e descobrindo os esquemas da Ku Klux Klan. O cara é o John David Washington. Só que como ele não pode ir nas reuniões presenciais. Já botaram um outro policial também. Que ele é branco. Que é o Adam Driver. O cara do Ren. Do lado de sua voz. E o legal é que eles misturam. Eles são uma pessoa só. É, são uma pessoa só. Então um tenta falar de um jeito mais negão. E o outro tenta falar de um jeito mais judeu. Porque ele é judeu. É, pelo judeu. Então eles ficam se misturando pra criar um personagem e conseguir fazer todo o esquema. O filme foi muito bem feito nisso. Muito bem feito. Muito bem feito. Muito bem feito. Nessa mesma época surgiu os Panteras Negras. Que era o grupo de negros lutando pela sua liberdade, pelos seus direitos e tudo mais. E aparece essas partes. Tipo, mostra a parte dos negros lutando e querendo seus direitos. E querendo ter voz. E a parte do grupo lutando e querendo calar eles. Você tá no meio desses dois vendo a treta que vai dar. Vamos lá o seguinte. O filme, ele é leve. O filme é aquele filme que você vai te deixar mal durante o filme, né? Porque ele tem muita piada. Ele leva tudo como... Não tô falando que ele leva o filme na brincadeira. Você acaba achando graça deles enganando a galera da clã. A parte pesada, que é o racismo e tudo mais, os crimes deles, ameniza por conta disso. Porque mostra que, na verdade, a inteligência não é tão inteligente assim, sabe? O pessoal do outro lado. E o final do filme mostra, né? O final do filme mostra algumas cenas reais do que aconteceram e que acontecem até hoje. Até hoje. Então, é isso que foi. Tanto que aparece imagens de 2017. 2017, pois é. De coisas que você compara com o que o filme acabou de mostrar. Mostra que é uma coisa muito recente aí. Pois é. O engraçado é que a gente viu o comentário. Eu ouvi o comentário e nem provei porque... Comentário idiota. No filme O Nascimento de uma Nação, que foi o Brunão fazendo. Porque a gente não gostou do filme. Achei bem fraco. Achei bem fraco. Aí o cara botou lá. É porque vocês não são negros e sofreram na pele isso. Amigo, por favor, né? Por favor. A gente falou que o filme não é bom. Tá bom? Quando você faz um filme bem feito sobre o assunto, que nem foi esse filme... Pois é. Você tem que chegar e aplaudir de pé mesmo. É claro. É um filme maravilhoso. E a gente consegue se sentir na pele de cada um que tá ali. Então. Dá sua nota. Ah, eu vou dar cinco. Dá cinco, né? O filme é muito bom. Ele deveria ser um daqueles filmes obrigatórios, assim. Pra uma questão de consciência da vida. E pra você ver que, apesar de toda a diferença, você compara. E essas coisas ainda tão acontecendo. Então, pois é. Então, você olha assim, cara, esse filme é baseado em fatos reais, sobre uma coisa que aconteceu há muito tempo, mas ele não podia ser mais atual. Então, merece, assim. Eu acho que tem que ver mesmo. Tem que ver no cinema. E é um filme que, infelizmente, eu acho que não vai ficar muito tempo no cinema. Mas, dê uma chance e assista o filme no cinema. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe nas redes sociais. Se inscreva no canal, clica no sinetinho pra receber as notificações. E ajude a gente, seja nosso padrinho, nosso Patreon ou contribuinte do PicPage. Todos os links estão aqui embaixo. Também temos nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Todos os links aqui embaixo também. Beleza? É isso aí, gente. Até a próxima. Beijos. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.